Música Só o vizinho aí, se quiser pular, vai pular pra lateral, hein, por favor Pular aqui e aí não, vai pular pra lateral Música I'm here to see behind your eyes, the things that I don't know If you hide away from me, I'll live on the road I'm here to go, don't forget me, there's something you can't hide Por favor também, Derelle e Rolfe, pessoal da Rolfe, como parece aqui a Secretaria, vindo lá pra fora, atividade e inclusão social Dá a volta por trás, por favor, tá bem? Está nada, obrigado Música Música Música